Começa agora a Hora Mundial e a pergunta que se faz é a seguinte, esse super iate milionário, avaliado em 700 milhões de euros, pertence a quem afinal? Quem é o dono desse iate? É um jogo de empurra que não se sabe. E esse iate, ele está instalado, ele está lá no estaleiro de Marina di Cardaglia, na cidade toscana, na Itália. Gente, ele tem 140 metros de comprimento, 6 andares, é realmente cinematográfico. Mas quem é esse iate? Quer saber? Eu tenho essa informação. Vamos nessa? O iate, o super iate, milionário avaliado em 700 milhões de euros, chamado Xerazade, que está ancorado na cidade toscana, lá na Itália, As autoridades italianas sabiam, tinham informação que era de um oligarca russo, ou seja, um bilionário russo. Mas quem é o nome? Um jogo de empurra e foi se levantando, chegou-se ao consenso, por esse rastreamento, que o dono do Xerazade, avaliado, como eu falei, esse supervalor de 700 milhões de euros, seis andares, 140 metros de comprimentos, nada mais e nada menos do que o presidente Vladimir Putin. Sim, ele se esconde, tenta colocar laranjas como dono desse super iate, mas, na verdade, constata-se que pertence ao presidente russo. E a pergunta que se faz é a seguinte, quem vai pagar o prejuízo? Porque, na verdade, as autoridades italianas confiscaram o super iate, ninguém pode entrar, o Putin, caso seja o dono, jamais poderá resgatar esse iate milionário. Então, o que acontece? É um bem que fica retido pelas autoridades italianas. Muitas pessoas dentro da Itália se manifestaram, grupos ativistas, vamos invadir o iate, vamos colocar refugiados para mostrar para o Vladimir Putin que a Itália tem soberania nas coisas que lhe pertencem, ou seja, que estão dentro do seu território. Claro, foi contido esse movimento que começou a crescer na Itália. Então, quer dizer, as pessoas querem se apropriar, como aconteceu lá no Reino Unido, a super mansão de um bilionário russo, tal oligarca, ela está em Londres, ela foi invadida. Essa mansão foi invadida por ativistas e eles estão levando para lá refugiados ucranianos. Quer dizer, voltando ao caso do iate, é isso que se fala e é isso que as autoridades, logicamente, descobriram, foram rastreando de novo, repetindo como foi falado. E é uma situação que começa, logicamente, a chegar no denominador comum, ou seja, Ah, então é você, Vladimir Putin. Então você é o dono do Xerazate? Estava usando laranjas para esconder esse patrimônio que lhe pertence? É exatamente isso que está acontecendo. E as pessoas na Itália estão extremamente revoltadas. Moradores da Toscana, onde está esse super iate, passam pelo local e acredito que é uma afronta. Muitos tentaram colocar fogo no iate, claro, tem toda uma segurança que isso não vai acontecer. Jogar bomba no iate, sabe aquelas coisas, né, impensadas, aquelas utopias, aqueles insights malucos das pessoas tentando, logicamente, destruir esse iate para afrontar o Vladimir Putin. Claro, ele não tem autoridade para entrar, ou seja, contestar a soberania da Itália. E assim como esse iate, existem muitas mansões, muitas casas de oligarcas russos, do próprio Vladimir Putin, espalhados pelo mundo, na Suíça, nos Estados Unidos, enfim, são bens, assim, móveis, milionários. E realmente estuda-se, segundo as autoridades da OTAN, uma reunião de cúpula, que esses bens de oligarcas russos serão ocupados, serão vendidos, enfim, todo esse dinheiro, ou seja, o que for arrecadado, será revertido em benefício da Ucrânia. Em contrapartida, a Ucrânia vem sendo devastada. Cada dia que passa, a guerra que se alonga, pessoas que morrem, crianças assassinadas, enfim, não há mais respeito pelos civis. E no seu, na sua redoma dourada, realmente que tem uma fortuna avaliada, assim, astronômica, ainda quer destruir, quer se aposser da Ucrânia, quer se transformar ali, os países vizinhos, numa União Soviética. Mas voltando no caso aqui, do super-yacht, quer dizer, ele está ali ancorado, ninguém se aproxima, ninguém pode entrar, e realmente chega-se ao consenso que o dono, que hoje, um dos homens mais odiados do mundo, é, de fato, o proprietário, depois de muitas investigações, muitas interrogações, nomes falsos, informações desencontradas. Então, chegou, de fato, ao vilão, é ele. O Vladimir Putin, realmente, é o dono do Xerazaito. Ah, mas não é bem isso. Eu vi que é de um outro oligarca russo. Não. Segundo autoridades da Itália, realmente, todo o rastreamento, todo aquele estudo que eles fizeram para descobrir realmente o dono, então, chega-se ao Vladimir Putin. Pois é, um homem rico, bilionário, que realmente se incomoda com a Ucrânia, provoca mortes, desestabiliza a economia do mundo, e nós estamos pagando por isso. O Brasil, todos os países, gasolina em alta, alimentos faltando, e é uma situação que vai no crescente, cada vez mais. São, realmente, os resquícios de uma guerra que, até por enquanto, não tem hora nem data para terminar. Gostou do vídeo? Dê o seu like. Se inscreva na Hora Mundial. Aqui tem informações privilegiadas para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho